Quinta-feira, vamos ver a provisão da meteorologia para o dia de hoje, que promete mais chuva. José Duarte, bom dia, vai ser assim? Bom dia, já começou a correr no litoral, sobretudo norte e centro, e gradualmente vai ascender ao território continental. Embora para as regiões do sul, só bem mais tarde é que vai lá chegar. Temos aqui este sistema frontal a aproximar-se ao território continental, que lhe dá a dar a precipitação. Um anticiclone condiciona o estado de tempo nos Açores. Podemos ver a carta de superfície para as 12 horas de hoje, que representa aqui o sistema frontal já a começar a entrar no território continental, portanto, às 12 horas, que são 13 horas locais do território continental. Para a região norte, vamos ter um dia, tal como em todo o território de céu, muito nublado. Vamos ter, já começaram a correr período de chuva fraca, gradualmente a chuva fraca vai ascendendo mais do litoral para o interior e vai tornando-se mais intensa. Vamos ter depois, para o final do dia, depois da passagem da superfície frontal fria no litoral, irá passar a regime de águaceiros. Quanto a temperaturas, as temperaturas a norte do Rio de Teres continuam baixas. Temperatura máxima de apenas 13 graus para Viseu, 15 graus para Vila Real, 17 graus para Bragança. Mais para o litoral, também temperaturas relativamente baixas, 16 graus de máxima para Vina de Castelo, 17 graus para Porto e Aveiro. O vento hoje sopra, em geral, fraco do quadrante a oeste, mas temporariamente, nas zonas mais altas, ele irá soprar, por vezes, temporariamente forte, do quadrante sul. Na costa ocidental, a ondulação predominar do quadrante a oeste, com 1 metro ou 1 metro e meio de alto. Para a região centro, um cenário semelhante, céu muito nublado, por isso chuva, estenderem-se do litoral, depois para as regiões do interior. Vamos ter temperaturas também aqui baixas, com temperaturas mínimas de 19 graus, de máximas de 19 graus para Castelo Branco. Mais para o litoral, ainda mais baixas, 17 graus para Coimbra, 17 graus para Leiria. E para Lisboa, o vento também aqui a sobrar, em geral, fraco do quadrante a oeste, temporariamente, moderado a forte, nas zonas mais altas do quadrante sul. Para a região sul, também já temos céu muito nublado, mas a precipitação irá chegar apenas mais tarde, sobretudo nas regiões do Algarve, mais para o final da tarde. Temperaturas máximas de 20 graus para Setúbal, 23 graus para Évora, 25 graus para Beja, para Faro, uma máxima hoje de 22 graus. O vento também aqui do quadrante a oeste, em geral, fraco, na costa sul, ondelação do sudoeste inferior a 1 metro. Para a Madeira, um dia com período de chão muito nublado, a partir da tarde, aumento de nublosidade, para o final da tarde, ocorrência de períodos de chuva, um dia com vento do quadrante a oeste, em geral, fraco, para a tarde, para o final da tarde, nas zonas mais altas, a tornar-se por vezes forte também do quadrante a oeste. Quanto à temperatura no Funchal, 24 graus, onde o vento será fraco. A ondelação será de noroeste, com 1 metro a 1 metro e meio de altura, na costa sul, de sudoeste, com 1 metro. Para os Açores, devido à influência do anticiclone, vamos ter um dia com período de chão muito nublado, mas com boas abertas, temperatura máxima entre os 20 e 21 graus, vento fraco no grupo ocidental, e, em geral, fraco do quadrante norte nos restantes grupos. Quanto à ondelação do noroeste, com 2 a 3 metros, diminuindo para 1 a 2 metros no grupo ocidental, e central para o grupo oriental, ondelação do noroeste, com 1 a 3 metros. Para o continente europeu, continua o anticiclone a condicionar o estado do tempo na parte leste do continente europeu, mas temos temperaturas bastante elevadas em quase todo o continente, sobretudo Atenas, com uma temperatura máxima de 35 graus, Águaceiros, no centro da Europa, Amsterdão, com 28 graus e a ocorrência de Águaceiros, para Madrid, período de chão muito nublado, e 23 graus. Obrigada, Eduardo. Até amanhã ficamos com a ideia de que ainda não é amanhã que o tempo vai mudar. Obrigada.